Tenho um segredo pra contar Eu não sabia que era assim E nem quis me apaixonar Vem aprender a amar também Deixa o seu corpo ir mais além Pra sorrir e pra chorar Tudo parece novo e fora do ar Só vejo o brilho dos seus olhos Onda de sentimento só pra me avisar Que estamos juntos nesse sonho Eu preciso ter você Uma paixão quando vem Não dá pra segurar Eu preciso ter você Meu coração é pequeno demais Pra guardar tanto amor Tenho um segredo pra contar Eu não sabia que era assim E nem quis me apaixonar Vem aprender a amar também Vejo seu corpo ir mais além Pra sorrir e pra chorar Tudo parece novo e fora do ar Só vejo o brilho dos seus olhos Onda de sentimento Onda de sentimento só pra me avisar Que estamos juntos nesse sonho Eu preciso ter você Eu preciso ter você Meu coração é pequeno demais Meu coração é pequeno demais Meu coração é pequeno demais Pra guardar tanto amor Eu preciso ter você E para contar Eu preciso ter você Eu preciso ter você E para contar